Fala galera, quem tá tentando aí gente, eliminar a bactéria do estômago aí e não tá conseguindo achar o remédio? Já falei várias vezes aqui, já dei várias dicas de como acabar e tem gente que não tá encontrando né? Então eu vou dar outra dica aqui ó, olha aqui, primeiro eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês, não é difícil de encontrar e bonita, olha aqui Ótimo gente, pra acabar com a bactéria no estômago aí ó, aqui ó, beleza? Vocês sabem o que que é né? Vocês vão pegar aqui ó, a casca é centricasca aqui ó, tira essa casca de cima aqui ó, vai tirar essa casca de cima e fazer o uso só dessa de baixo aqui ó Aqui ó, vai colocar no litro de descartável aí ó, colocar e fazer o uso pela manhã em jejum aí gente ó Isso aqui eu vou mostrar a folha aqui pra vocês aqui, mas vocês já sabem o que que é, beleza gente? Vou mostrar a fruta dela aqui também, deixa eu mostrar aqui, eu tenho certeza que vocês vão saber e vai fazer o uso dela aí ó, aqui ó Aqui gente, a seriguela aí gente ó, faz o uso da casca, que eu já falei sobre o didá, eu falei sobre o bauru Que é tudo bom também pro estômago, então já que não tem, já que não tá encontrando essa aí ó, você pode pegar aí ó A entrecasca da cajamanga, beleza? E fazer o uso Aqui ó, tira essa casca de cima aqui ó, pega essa de baixo aqui ó, aqui ó E coloca no litro de descartável e aí faz o uso aí gente, acaba com a bactéria, mas acaba mesmo Quando você for voltar lá e fazer uma endoscopia lá, pronto, acabou, não tem bactéria mais E o gastrite tá eliminado, beleza? Então fica a dica aí pra vocês aí gente ó Quem gostou já me segue aí ó, e dá um joinha aí, beleza? Pra fortalecer a gente aqui, pra sempre tá vindo vídeo novo aqui pra vocês ó Tá vindo vídeo novo aqui ó, 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 tá vindo vídeo novo